Estamos aqui de volta nesse maravilhoso jogo mobile chamado Car Simulator. Vocês aí adoraram o vídeo que eu fiz e eu particularmente adorei o jogo, tá? Inclusive, estou aí ansioso para nós fazermos aí as missões da máfia, tá? Pedi aí para vocês darem algumas dicas e vocês deram, tá? Inclusive, ó, fiquei sabendo que para nós podermos aí desbloquear, né, os novos carros e peças, acessórios, tudo, nós temos aqui que fazer as missões que tem estrelas, tá? E aí, né, a gente vai progredir, é como se fosse aí uma missão principal. E caso, né, nós clicarmos aqui em cima das concessionárias, ó, dá para nós vermos aí quais carros que estão disponíveis para venda. Inclusive, eu acho que essa foi uma concessionária aí que nós já visitamos, né, ó. Essa daqui também tem a Urus, né, tem esse, olha esse Audi, mano, meu amigo, o carro tá bonito demais, velho. Deixa eu ver qual carro que tem aqui embaixo, ó, Challenger, tem Mustang, Camaro, mano, meu Deus do céu, velho. E aqui é uma venda aí de carros usados, tá, ó. Esse daqui não é aquele Mustang lá, é... como que é o nome, mano? É Eleonor, não é, ó? Nossa, esse carro aqui é raríssimo, eu acho que nem existe, beleza? Se pá, existe um aí no mundo, velho. Aquele Mustangão, inclusive, eu acho que ficou famoso por causa de um filme, não foi, mano? Onde que eu tô indo, mano? Vamos ver qual missão aqui que os mafiosos aí tem para nós, ó. Caixa eletrônico, mano. Aí, pegue um trailer, ó, e traga de volta um caixa eletrônico. A gente vai roubar um banco, é isso mesmo, mano? Beleza. Vamos parar o nosso golfão aqui? Vamos ali, né, anexar, né, o trailer aqui no carro, ó. Cê é louco, velho, a gente vai roubar um banco, mano. Meu Deus, velho, fecha a porta, GQ. O engraçado é que eu vou roubar os lugares aí, eu não tenho arma, não tenho nada, fi. E o pior é isso, mano, por que eles não me deram uma arma? Qual o sentido de eu roubar um lugar ali sem nada na mão, tá ligado? Beleza. Eu vou chegar lá e apontar meu dedo assim, ó. Ô, ô, com licença. Quase que eu já atropelei ali, né, a pessoa, ó. Para aqui, para aqui, desce rápido, tem que ser rápido, GQ. Cadê, cadê, cadê o banco? Ah, é só o caixa mesmo, ó. O caixa tá aqui, abandonado, fi, ó. Ó, já pega aqui, já pega aqui, GQ, vai, vai, vai. Um minuto, um minuto. Entra no carro, beleza. Fecha a porta e foge, ó. Já vou entrar aqui nesse meio, ó. Acende o farolzinho. Vou deixar apagado, deixa apagado, ó. Fugiu, GQ. Eita! Meu Deus do céu, acidente, mano. Tá balangando aqui atrás a carretinha, mano. Vai, fi, eu tenho que me esconder num lugar seguro, ó. Será que eu tenho que entrar no meio de um prédio, alguma coisa? Eu acho que não vai dar tempo, não, ó. Ai, velho, acho que eu fiz cagada. Beleza. Eu achando que era só para sair dirigindo que nem um pangaré, ó. Beleza. O lugar seguro aqui era na frente da delegacia, ó. Vê se pode, mano. Eu acabo de roubar um caixa eletrônico e o lugar seguro era na frente da delegacia, mano. Ó, mas, né, faz sentido, né? Quem que suspeitaria que o cara ia para a frente da delegacia, né? Que, no caso, era para ser o lugar mais seguro, né, mano? Vamos lá. Perseguição é comigo mesmo, fi. Vamos embora. 20 mil, ó. Carro corre pouco, hein? Mas corre pouco a criança, hein? Cadê o bandido? Cadê o bandido, ó? Tá aqui na frente, tá aqui na frente. No outro sentido, ó. Não. Eu acho que esse foi o dinheiro mais fácil da minha vida. Vamos lá, tiozão. É fuga, mano. Um quilômetro, ó. A polícia tá na bota. Eu acho que eu não posso passar pela água, hein? Já vai fazendo aqui, ó. Baliza já, fi. Ai, meu Deus. Sai da bota. Sai da bota, polícia. Que isso, mano? Tem um monte de polícia, velho. Não, 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 não. Pela ponte. Beleza. Obrigado. Eu não vou ser humilhado daquela forma, não, tiozão. Vamos de novo, mano. Tá doido, rapá? Calma, Chequeiro. Eu acho que o problema foi o local ali por onde eu passei, né? É que eu fico nervoso, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vê se não tem como. Ó, ó. A polícia na bota, ó. Já bateu na minha traseira, mano. Calma. Agora eu vou fazer certo, ó. Beleza. Passa na ponte. Certo. Vira aqui, vira aqui, Chequeiro. Vira aqui, vira aqui. Que isso? A polícia sabe... Ela sabe todos os meus movimentos, mano. Tá muito errado isso, cara. Minha vida, mano. Minha vida tá quebrando ali, ó. Ai, ai. Sai, 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 sai. Eu bati na guia. Meu carro é muito rebaixado, mano. Fugiu da polícia aprimorando o seu carro. Tá bom. Então o cara tá falando que eu não sou capaz. Tá bom. Ô, sem condição. A polícia desse jogo aqui é o quê, velho? É pior que o Robocop, mano. Cê é louco? Mano, a polícia, ela é muito inteligente nesse jogo, cara. Calma, eu só tenho que chegar até aqui, ó. Será que eu cheguei? Meu Deus do céu. Ai, vou até no banheiro. Na moral, eu fiquei nervoso, mano. O rei da estacionagem voltou, hein, meu parceiro. Vamos lá. Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí. Meu Deus. Ah, rapaz. Vai tirando. Ai. Calma aí, calma aí. Já entendi. Eu tenho três minutos, ó. Vai reto. Calma. Dá mais uma rézinha. Beleza. Nossa, essa missão aqui é dureza, hein. Um pouquinho mais pra frente. Poucas. Aí eu te pergunto, quem que é o rei da estacionagem, fi? Quem que é o rei da estacionagem, ó? É eu, meu parceiro. Vambora, vambora. Tá começando a ficar difícil o negócio, mano. A única coisa que não colabora nesse jogo, tá ligado? É o jogo de câmera, saca, velho? Aí quando engata a rézinha, ao invés dela virar junto, ela não vai, ó. Ó, eu já bati, mano. Meu Deus do céu, mano. Será que aqui é de ré, ó? Cadê a seta? É de ré, é de ré. Então a gente já tem que ir por aqui, ó. Eu já vim errado já, mano. Volta um pouquinho, GQ. Tá? Acabei no canto aqui. Aí você abre. Agora dá aquela rézinha. Beleza. Vai pra frente de novo. Calma. Frente. Aê. Parque no centro, ó. Vamos ver do que que é essa missão aqui. Ó, tem como lavar o carro? Ah, não. Eu achei que tinha, mano. Achei que tinha, ó. Alcance a linha de chegada em primeiro lugar. Será que a gente vai correr contra... É isso mesmo, ó. A gente vai correr aí contra outros carros, mano. Top, velho. Até agora eu acho que a gente não tinha feito isso, né, ó. Eu confio em você, golfão. Meu amigo. Carril do cara já arrancou antes, ó. Meu Deus do céu. Fui tentar fechar o cara, quase me ferrei, mano. Ai, velho. Sai, cavalo. Eu vou perder muito essa corrida, mano. Que vou perder o quê? Ó, os caras se perderam na curva, fi. Sai fora. Beleza. Cente o farolzinho. Visibilidade em primeiro lugar. Mano, esse esbote é muito tanso, cara. Meu amigo. Curvinha fechada. Arrisquei. Passei na calçada, mano. Carro tá rebaixado, mas dá. Nossa, ele tá na bota aqui. Tá na bota. Vai, GQzão. Retinha final, mano. Vai, 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 vai. Mano, essas missões noturnas aqui de corrida, velho. Pô, elas são muito loucas, cara. Vamos ver essa daqui, ó. Corridinha contra os caras lá de novo. É. São outros golfs aí, né, ó. O golfe do cara, ele tá parecendo um jipão, ó. Vai lá, carrão. Ó a maldade. Ó a maldade. Será que o cara tem a maldade no coração, mano? Ó, sem condição, mano. Os bots, eles passam em cima da calçada também pra fazer a curva igual eu, fi. Aí vai ficar difícil ganhar a corrida, mano. E a primeira volta só. Vamos lá, GQ. Calma. Eita. Ó lá, o cara rodou. Deu pra ver. Será que o outro bateu nele? Não. Tá na bota ainda. Curvinha pra direita. Beleza. Tamo dominando agora. Curvinha pra direita de novo. Beleza, GQzão. Mentira, completou a primeira volta ainda, fi. É isso. Vamos finalizar, ó. É a volta da vitória. Eu nem consigo mais ver os meus oponentes aí no mapa, fi. Faz a curvinha aqui, é GG. É isso, mano. Novos upgrades aí estão disponíveis na oficina, mano. Eu acho que eu vou fazer mais algumas duas missões aqui, ó. Eu vou fazer uma policial. E eu vou fazer uma missão aqui, ó, da máfia, tá ligado? E depois a gente vai tentar comprar um carro novo. Campo de tiro? Como assim, mano? Campo... Será que a gente vai liberar a arma? Eu não tô acreditando, mano. Eu achei que a gente ia fazer isso mais pro final do jogo. Eu acho que a gente vai liberar, ó. Ah, moleque! Vamos pegar aqui, então. Vamos lá, eu sou profissional nisso. É... Beleza. Beleza. Que GQzão. Beleza. Calma. É um pouco difícil, mano. Até posicionar, ó. Beleza. Errei, errei. É um pouco travada a câmera aqui pra gente poder virar, ó. Mas, mano, tô conseguindo, fi. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que acertar 25 alvos. Mais quatro, mais quatro. Ai, velho, eu vou ter que... Mano, eu vou ter que bindar um botão, tio. Pra eu conseguir atirar, tá ligado? Eu tô tendo que apertar aqui, mano, ó. Deu tempo. É isso. Eu acho que a gente conseguiu passar, ó. E a nossa arma tá aqui, velho. E pra eu comprar munição? Ah, beleza. Tá aqui, Ana, a explicação. É aqui que compra. Malandro por essa eu não esperava, ó. Só selecionar a arma aqui, mano, ó. E agora eu bindei um botão, galera. Tá mais fácil, ó. Antes eu tava tendo que ir até o lugar ali pra apertar. Agora que eu bindei um botão, ó. Ó. Vamos fazer uma missão policial, né? Agora que a gente tem arma, né? Será que eu vou ter que usar minha arma ou vai ser só perseguir mesmo? O legal é a gente poder usar na máfia também, né? De repente, nas missões da máfia, ela sai pipocando todo mundo, ó. Pega direitinha. Ai, velho, eu queria uma missão pra usar minha arma, cara. Eita lasqueira! Cadê o intruso? Cadê esse cara? Tá lá, tá lá, velho. São dois carros, ó. Meu Deus, cara! Já vou ter que... Calma aí, volta, 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 volta. São dois carros, ó. Vira direitinha. Já pode passar por aqui, ó. Beleza. Calma, GQ, calma. Só vai, filho. Seu carro é mais forte. Vamos lá, GQ, seu carro é mais forte, filho. Meu amigo! No! Consegui, consegui pegar um, ó. Cadê o outro? O outro tá a 400 metros, ó. Eu tenho mais um minuto, velho. Eu acho que vai dar, vai dar. Meu carro é mais rápido, ó. Pô, eu tô acelerando tudo aqui. Eu não consigo nem chegar perto do cara, velho. Que isso, mano? O cara tá de hack? Beleza. Manobra policial, ó. Beleza. 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 Tomara que seja uma missão legal, hein, ó. As missões da máfia aqui, ó, são as minhas preferidas. Devedor de rico, mano. Pelo que eu li ali, os gangsters pegaram alguém ali, ó. Tá. O que a gente tem que pegar? Tá, a gente tem que pegar o bastão ali, ó. Pelo jeito, a gente já vai liberar aí uma nova arma, velho. Olha o meu combustível, tá acabando. Meu amigo. E agora? Eu tenho que bater em quem? Ajude o devedor, derrube o devedor. Ai, mano. Eu vou ajudar, vou ajudar. Beleza. Ah, você quer guerra, é isso? Toma. Vai, filho. Acerte esse maluco. Beleza. Ah, galera. Eu fui ajudar. Era três contra um, mano. Três contra um não pode, ó. Cadê o cara? Eu vi que ele saiu andando. Será que ele tá aqui dentro do meu carro? Tá aqui, ó. Tá, a gente vai dar uma caroninha pra ele pelo jeito. Beleza. É, a gente acabou de sair, né, de uma cena de crime ali, né? E, ah, beleza. Tem que assistir um vídeo, mano. Ô, eu tô imaginando uma coisa aqui. Aquele trabalho eu tinha que fazer pra máfia, certo? No caso, eu não teria que ajudar os seguranças lá? E eu acabei ajudando esse... Ai, mano. Será que a máfia não vai vir atrás de mim agora, velho? Tá, ganhei 40 mil pelo menos, ó. Um bom homem, né? É. Ó, a máfia já tem outro trabalho aí, mano. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Eu quero ir lá naquela concessionária. Eu acho que é essa, ó. Que tem aquele Camaro e aquele Mustang, velho. Que eu achei muito bonito esses carros, mano. Aqui, ó. Esse Camaro e esse Mustang aqui. Eu quero ver se eu consigo comprar um dos dois, ó. É aqui, ó. É aqui. Olha o Mustang ali, velho. Eu só quero ver se eu vou ter dinheiro pra isso. Deixa eu ver essa Bugatti. 35 reais. 36 reais isso aí, ó. Beleza. Tem um Rolls Royce aqui e esse Camaro. 27 mil. Eu tenho que completar a missão de arrancada. Ah, velho. Tem muita missão pra fazer, pelo jeito ainda, pra gente poder liberar esses carros, ó. O Challenger, não. E o Mustang, também não, velho. Eu não vou conseguir comprar um carro novo, não. O jeito é... Vamos dar uma analisada aqui, ó. Nos carros usados, meu parceiro. Pode ser que a gente encontre um aqui que não precise de tanta coisa aí pra poder liberar, né? Opa, beleza? Vamos ver esse carrinho aqui. 44 mil. Olha ali o Mustangão, filho. Olha esse, mano. 122. O Tubarão. Dá pra comprar aquele ali. Nem vou olhar, mano. Vamos ver aqui. Complete a missão aí, direção noturna. 18 mil pra poder fazer um test drive. Eu acho que nós vamos ter que comprar esse carro aqui, velho. 122 mil. Vamos lançar. Ó! Isso aqui é o quê? Um Camaro antigo, velho? Eu acho que esse carro corre mais que o meu Golf, ó. E ele nem tá preparado, mano. Ah, mas eu vou fazer umas modificações nele, hein? Ó! Mano! Olha isso. 170 brincando aqui, ó. Certo. Já vamos ver o que é que dá pra fazer. Eu vou deixar pra pintar por último aqui, ó. Motor aqui. A gente faz aquele Stage 1. Já vai deixar o carro bem mais potente, ó. Ah, já tem aqui o Stage 3 liberado, velho. Poucas, mano. Só ficar esperto pra não gastar todo o dinheiro, né, ó. Ah, eu tenho que comprar... Ah, eu tenho que comprar a segunda pra poder desbloquear a terceira, ó. Isso aqui você gasta dinheiro duas vezes, né, ó. Dá pra montar aerofólio nesse carro, velho. Só que, mano, eu não vou colocar aerofólio. Sério mesmo. Se tivesse um que ficasse bem na pontinha do porta-mala ali, ó. Seria legal. Altura da suspensão. Vou abaixar esse carro, obviamente, né. Eu gosto de carro rebaixado. Ah, esse carro aqui eu vou colocar a portinha pra abrir assim, mano. Vai ficar muito engraçado isso, cara. Rodas aqui, ó. Olha esse jogo de rodas, mano. Ah, essa sempre é a parte mais difícil, hein. Deu um pouquinho de trabalho, tá? Só que o carro ficou pronto, mano. Vamos conferir aqui, ó. Mano, essa porta abrindo aqui pra cima, meu amigo. Isso é louco. Não sei lá. Eu acho que eu vacilei, hein. Mas olha só o jeito que ficou, mano. Coloquei uma pintura aí, né. Pintei o carro, deixei bem metálico, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra abrir o capô. É, eu acho que esse capô aqui não abre, velho. Mas, ó. O carro ficou brabo, mano. E eu tenho certeza aí que ele tem duas vezes aí a potência do Golf, tá? E é isso, rapaziada. Se vocês quiserem que eu continue a série aqui de Car Simulator, comente, beleza? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho